Não, não posso acreditar Que entre nós dois um final infeliz Ou se acontecer Não, não posso acreditar Se eu mesmo não visse, chorasse, sentisse Não iria crer Não, não posso acreditar Que um amor tão lindo como foi o nosso Terminasse assim Não, não posso acreditar Parece que o mundo inteiro agora caiu sobre mim Não, não vou me conformar Que um juramento de um amor tão grande transforme em traição Não, 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 não Não vou me conformar Foi dono de tudo Só não fui o dono do seu coração Não, não vou me conformar Que um juramento de um amor tão grande transforme em traição Não, 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 não Não vou me conformar Foi dono de tudo Só não fui o dono do seu coração Não, 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 não Eu não sou o dono do seu coração Eu não sou o dono do seu coração Obrigado.